Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar aqui pra vocês hoje sobre a promoção Quero Ganhar um Violão Tá muito legal essa promoção o pessoal tá votando pros participantes Eu vim falar pra vocês aqui que no momento porque na realidade é o seguinte, quem tiver mais like vai ganhar um violão da Igbo esse violão aqui, certo? E eu vou passar pra vocês os 5 que tem mais likes aqui por enquanto Os 5 que tem mais likes, primeiro de tudo é o Rivelino, está com 275 likes Depois é o Nadson 193 likes Depois o Matheus 75 likes A Cláudia com 38 likes E o Wagner Vieira com 27 likes Certo? Então está em tempo ainda pessoal, ajuda a gente escolher o vídeo Certo? Então é isso aí Eu vim passar pra vocês hoje os 5 primeiros que tem mais likes É o Rivelino Nath, Matheus Matheus, Cláudia e Wagner Wagner Vieira Certo? Aguarde a próxima promoção Certo? O próximo vídeo que eu gravar eu vou falar sobre a próxima promoção que a gente vai continuar com a promoção Quero Ganhar um Violão Certo? Então aguarde o próximo vídeo Falou pessoal Obrigado por tudo Certo? E aproveitando também vamos lembrar a todos vocês que desejam votar escolher o vídeo é o seguinte você entra no canal Professor Ademir escolhe o vídeo assiste ele até o fim dê um like deixa em seu comentário o que achou do vídeo compartilhe o vídeo e se inscreva no canal certo pessoal? Relembrando como que como que é o procedimento Falou então pessoal? Então até mais Valeu!